Olá gente, o assunto hoje é a situação dos pedágios no estado de São Paulo. Todos nós sabemos que o desenvolvimento do nosso estado tem sido prejudicado pelo excesso de praças de pedágio e pelo alto valor das tarifas cobradas nesses pedágios. Antigamente, gente, as rodovias federais estavam em situação precária. Hoje, no entanto, elas foram todas restauradas e os pedágios cobrados nestas rodovias giram em torno da cobrança de no máximo 8% tendo em vista o lucro das empresas concessionárias. Nós sabemos que aqui no estado de São Paulo, as empresas concessionárias praticam uma tarifa que lhes permitem um lucro de acima de 20% do valor da tarifa. É uma situação inaceitável, sobretudo para um estado pujante e que movimenta a economia de todo o nosso país. Ainda é importante ressaltar que o contrato das concessionárias do estado de São Paulo deve ser revisto. Todos nós sabemos que o cálculo da tarifa do sistema de pedágios do estado de São Paulo é calculado tendo em vista o custo da manutenção das rodovias dividido pelo número de usuários, ou seja, pelo número de veículos que transitam pela referida rodovia. Ocorre, gente, que aumentou o número de veículos das rodovias por conta do aumento do poder aquisitivo do povo brasileiro, que pôde comprar mais veículos e aumentar o seu trânsito no estado de São Paulo. Aumentou-se o número de clientes das rodovias e das concessionárias, no entanto, o valor da tarifa tem subido a cada dia. É preciso rever os contratos, porque aumentando o valor do número dos usuários, a tarifa tem que reduzir para que se restabeleça o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. É preciso, gente, repensar o modelo de governo do estado de São Paulo para que possamos rediscutir o sistema de tarifa dos pedágios. É preciso mudar. É preciso escolher uma proposta de governo para o estado que possa ter coragem e ousadia de mexer nessa questão da política de mobilidade urbana do estado e, assim, permitir com que todos nós possamos nos beneficiar de uma malha viária adequada e uma cobrança de tarifa justa e economicamente aceita para todo o estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto